A notícia que acabou de chegar, o Piotr até relatou isso no jornal agora, porque por meio de nota divulgada há pouco, o ex-presidente Michel Temer divulgou uma certa contrariedade ao atual posicionamento político do presidente Lula nessa nota que eu vou pedir para o nosso Eduardo Novak colocar na tela para mim, para que eu possa ler uma nota de minutos. Agora, eu posso até precisar a vocês, a data, aliás, a data de hoje, mas o horário mais preciso, a cerca de 15 minutos que soltou o presidente Michel Temer, diz ele depois de uma fala de Lula. Mesmo tendo vencido as eleições para cuidar do futuro do Brasil, o presidente Lula parece insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor, agora tentando reescrever a história por meio de narrativas ideológicas. Michel Temer está se referindo a uma fala de Lula nessa viagem que fez a Argentina e a Uruguai, dizendo com todas as letras que o que aconteceu no Brasil em relação ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi um golpe. Falas, inclusive, do presidente Lula. E aí o Michel Temer segue, ao contrário do que ele disse hoje num evento internacional, o país não foi vítima de golpe algum, foi, na verdade, aplicada a pena prevista para quem infringe a Constituição. E aí ele segue, sobre ele ter dito que destruir as iniciativas petistas em apenas dois anos e meio de governo é verdade, ele dá uma série de números, em que se vocês quiserem ter mais informações sobre eles, basta entrar no Instagram de Michel Temer, está lá publicado a nota. E aí ele finaliza dizendo o seguinte, recomendo ao presidente Lula que governe olhando para frente, defendendo a verdade, praticando a harmonia e também pregando a paz. As falas de Michel Temer, ex-presidente da República, de agora há pouco, que eu vou repercutir com o nosso time aqui, já estão prontos os três que fazem este programa junto comigo, o Fábio Piperno, Jorge Serrão e o nosso Vilela. Senhores, ótima tarde de feriado, um bom tema, Piperno, para que a gente possa começar o 3 em 1 de hoje. Principalmente, eu acho que eu, o Vilela e o Serrão estamos muito ansiosos, certo? Aí os outros dois podem confirmar em relação ao seu comentário de agora. Porque é o seguinte, eu quero tentar fazer um raciocínio com você. Se nós nos teletransportarmos para 2022, certo? Em que a gente viu vários inquéritos em investigação a atos antidemocráticos, às vezes algumas falas do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que eram taxadas, inclusive, de golpe, em que havia uma tentativa ali de ruptura institucional. O meu ponto é o seguinte, se o atual presidente da República fala em golpe, ele está falando de um processo em que passou pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Judiciário, pelo Congresso Nacional, ele está, de alguma forma, deslegitimando as instituições. Instituições que, inclusive, têm como membros, por exemplo, o ministro Ricardo Lewandowski e, no caso do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros. Meu ponto para você é muito simples, Piperno. Isso é uma fala antidemocrática de Lula ou não? Não querendo, de maneira nenhuma, que você comece o programa com um elevado nível de tensão. De forma nenhuma, Paulo Matias. Boa tarde para toda a nossa audiência, para os colegas. Veja, são visões diferentes aí de se interpretar a história. O PT, ele, desde sempre, o PT se utiliza nesse discurso do golpe. O PT considera que houve sim, porque, inclusive, anos depois, a ex-presidente Dilma foi inocentada em diversas instâncias, inclusive, ano passado, mesmo em setembro do ano passado, foi informado que o Ministério Público havia arquivado a denúncia lá das pedaladas. Então, do ponto de vista da lei, não havia, segundo o próprio Ministério Público, qualquer tipo de irregularidade. Agora, há um processo político. Politicamente, ela foi condenada. Havia previsão legal para isso. Houve um processo. Esse processo, os argumentos foram aceitos por mais de dois terços da Câmara, por mais de dois terços do Senado. Então, do ponto de vista da previsão legal para isso, para essa condenação política, que é o que valia, a Dilma acabou sendo afastada. Agora, é claro que as ações não se extinguiram ali. E os processos contra a Dilma, inclusive a defesa da Dilma, continuou insistindo para que ela conseguisse a sua absolvição legal. E depois disso, ela conseguiu. Essa história toda, ela tem muitos detalhes controversos. Inclusive, aquela famosa decisão do ministro Lewandowski em aceitá-la, a separação da condenação da Dilma, que uma vez afastada, deveria ter os seus direitos políticos caçados por oito anos. Isso não aconteceu naquele momento, graças a uma manobra lá do ministro Ricardo Lewandowski, que eu, honestamente, não entendi até hoje. Também, a Dilma teve contra si votos de muitos dos senadores que hoje apoiam o Lula. Aliás, para não ir muito longe, Renan Calheiros e Simone Tebbit. Então, esse impeachment brasileira, como foi naquele caso, ele vai deixar, digamos, não dúvidas, mas dar margens a interpretações diferentes para sempre. Ô, Piperno, não é por nada não, mas eu estou achando você com pesos e medidas um pouco diferentes. Por quê? Porque, se nós formos analisar, pelo menos enxergando dessa maneira que eu estou enxergando, há uma clara incitação às instituições democráticas numa fala dessa. Você não concorda comigo? Porque no momento em que você diz que houve um golpe no Brasil promovido pelas instituições democráticas, você está, de alguma forma, rompendo com essa democracia. Ou seja, o meu ponto é o seguinte, o Bolsonaro teve falas golpistas. Para mim, isso é absolutamente indiscutível. Mas essa fala do Lula não é democrática. Eu não disse que houve um golpe no Brasil. Eu estou achando você muito leve, Piperno, para começar o problema. Jamais, em momento algum, eu disse que houve um golpe no Brasil. Eu acho até que houve um puxadinho institucional lá, mas isso é uma outra história. Mas, tecnicamente falando, não houve um golpe. Não, eu acabei de dizer aqui que a condenação política da Dilma, pelos mais de dois terços aí do Congresso, isso está constitucionalmente previsto. Se está constitucionalmente previsto, não é golpe. Houve um golpe no Brasil.